A família Kutani liderada pelo nosso patriarca. E uma salva de palmas para a família Kutani. E uma salva de palmas para a família. Jeová, Jeová, You are my God, Jeová. Mensagem de felicitação da família Kutani. Querido pai apóstolo, profeta, mestre, filho, irmão, cunhado. Nesta data da celebração, nós, família Kutani, nos unimos para orar a vida do homem de Deus. Um profeta das nações que tem sido luz, luz brilhante e uma inspiração para todos nós. De nacionalidade moçambicana, nascido no dia 28 de julho de 1987, no centro de saúde da vila de Boane, pelas 21 horas e 30 minutos. A glória de Deus se manifestou tanto que as parteiras que assistiram o parto, de nome Glória e Micaela, contemplaram esta presença. Este foi o oitavo filho e o último de patriarca Gabriel Guise Kutani e a matriarca Cristina Norte Matebuli Kutani. Que já partiu para a glória de Deus, desde que veio ao mundo, trouxe consigo alegria, esperança e uma profunda sensação de propósitos à nossa família. Assim como Davi foi o oitavo e último filho de Jessé, também o apóstolo Honório teve a mesma graça. Esta semelhança divina reflete a missão especial que Deus tinha para o nosso homem de Deus. Seu nascimento em Boane, assim como o de Jesus em Belém, ambos locais que começam com a letra B, é um sinal claro que a sua vida foi planeada nos mínimos detalhes pelo Criador. O arcanjo Gabriel, que anunciou o nascimento de João Batista a Zacarias e de Jesus a Maria, também se manifesta na figura de Gabriel, seu pai mensageiro de Deus para a nossa família. É através dele que recebemos a bênção de sua presença e orientação, seu nome Honório, que significa Honra. Aos 27 anos, nossa matriarca amada Cristina Norte Matevul, trouxe o pai ao mundo, que a mesma veio a partir para a glória quando seu último filho, o pai, completa 37 anos. Ela passou a missão sagrada de continuar com a obra de Deus, confiando que levaria adiante o legado espiritual da nossa família. Sua vida é um testemunho da graça divina e da salvação que tantos celebramos. Neste dia especial, agradecemos a Deus por sua vida, por sua liderança espiritual e pela força e sabedoria que o pai apóstolo Honório Kutani partilha conosco. O pai tem sido uma âncora de fé e um exemplo de devoção inabalável. Sua dedicação à missão divina é uma fonte constante de inspiração para todos nós. Como família, somos imensamente gratos a Deus por ter-nos agraciado com um profeta tão extraordinário. Celebramos não apenas seu aniversário, mas também o legado que continua a construir com tanto amor e devoção. Que o Senhor continue a abençoar e a guiar cada passo do seu caminho, renovando suas forças e enchendo seu coração de paz e alegria. Feliz aniversário, querido apóstolo Honório Kutani. Que a glória de Deus continue a brilhar intensamente através do Pai, com amor e gratidão. A sua família Kutani. Bem forte essas salvas de palmas para a família Kutani, endereçando a mensagem linda ao Pai, apóstolo Honório Kutani. Uma salva de palmas, uma salva de palmas, transmitida de calor, de carinho. Amém, amém. 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 Amina, Amina, Gabriela, Geza, Muta. Amina, Amina, Chaka, Zani. Leste, não há nada? Não há nada, não há nada, não há nada, não há nada, não há nada. É isso, não há nada, não há nada, não há nada, não há nada, amina tosham como um King. Ela 불pazera por este yours. Ahishing ele pelaिerta daquele N�ängel. 엘 Abril. Amém. E este é um momento muito especial também, o homem de Deus, o aniversariante desceu para se juntar à família Kutani, está aí uma foto de família que vai ser certamente inesquecível, um momento único. Uma salva de palmas para o Senhor. Shalom igreja, shalom pai apóstolo, nós estamos aqui, esta é a tua família real, família Kutani, conforme vocês estão a ver, aqui tem brancos, esta família é uma família abençoada, aleluia. Nós para Cristo, este homem que vocês estão a ver aqui, apóstolo honor Kutani, primeiro nós a família Kutani agradecemos a vida, a Deus para o dom da vida, Em segundo lugar, agradecemos a Deus por ter trazido o Nazareu na família Kutani, aleluia. Por ter nascido o Nazareu na família Kutani, que é o apóstolo honor Kutani, aleluia. Em terceiro lugar, agradecemos também, lá na Vila de Kutani, um soldado da nacionalidade tanzaniano, da força especial, chamado Benjamin Kila, amigo do nosso querido tio Elias Matebuli, que já partiu para a glória, Que era amigo da família, que deu o nome do honor, aleluia. Este homem é moçambicano, mas aquele homem era amigo da família, chamado Benjamin Kila, que deu o nome deste homem, aleluia. É um presente para nós, aqui nesta família Kutani, e a família Kutani deseja ao homem de Deus, o apóstolo honor, este nosso querido, Que nós apoiamos as plataformas, dizemos, família Kutani, pai apóstolo, avança com o evangelho, nós apoiamos, estamos consigo, aqui. A família Kutani deseja ao mundo inteiro, que nós apoiamos o apóstolo honor, aleluia. Uma salva de palmas, bem forte para o Senhor. Amém. 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 Ali é... Ele vai, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai A71 Deus, Deus e Deus dos bruscos A CIDADE NO BRASIL A alegria do Senhor! 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 As cunhadas! As cunhadas! 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 É aqui. 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 É aqui.